Este é o córrego que os moradores reclamam, onde ele passa atrás de dezenas de casas, deixando muita gente em perigo, como conta a dona Ana. Quando a água sobe, quando chove muito, ela sobe até aqui em cima e vem até aqui, entendeu? Mata as plantas, fora as cobras que tem aí, bicho, né? E a gente quer que todo ano eles a limpa, mas está com dois anos, vai fazer três anos que ele não vem a limpar, não manda mais o maquinário. Aí o que acontece? Toda vez que eles vão entrar ali, tem uma cerca com o lar e eles não querem passar. O córrego que a nossa equipe fez imagens, ele cruza a Avenida Jato Arana. Com as fortes chuvas, a força da água tem rompido, por exemplo, até parte do meio fio da avenida. E com as chuvas, ele tem transbordado o córrego. E naturalmente, a água com animais peçonhentos tem invadido algumas residências. Sujo, tem tudo que tu pensar aí dentro desse garapé, tem. Tem armário, é pneu, é ferro, é janela, é porta, é vaso. A gente não sabe quem joga, né? Que a gente não sabe. Já há mais de dois anos, está feio, está muito feio. A água não consegue descer mais, está entupido. Inunda, mata as plantas, tudo. E fora os bichos que vêm de lá para cá. A gente já chegou, encontrou, foi cobra. Cobra aí já, muito cobra grande. A barão, rato, rato é, olha isso, Fátima. Rato aí é brincando da pira. A situação requer cuidados e atenção. Porque caso o córrego transborde, pode atingir muitas famílias. Mílias.